O blog J Notícias está aqui com o seu Evaldo Freck, da cutelaria Esteio da Tradição, que fabrica vários tipos de faca. E o seu Freck agora está com uma faca e eu gostaria que o senhor explicasse como que foi feita essa faca, o que ela compõe para ser feita, seu Freck. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é de um disco de grade, de trator, que trabalha na parte agrícola, e daí ele não serve mais, já quebrou, a gente pega esse aqui, até aparece a marca aí, a marca Tatu, aí é cortado ele, daí feito na foja, bem vermelho para endereitar, daí está bem lapidado, o cabo é de ponta de aspa de búfalo, com mais uns detalhes que tem, daí bem afiadinha, só falta costela.